Música Mostramos o primeiro contacto com o Surface Pro e voámos até a Irlanda para conhecer as cidades do futuro. Bem-vindos a mais um Exame Informática. Este programa começa com o primeiro contacto ao Surface Pro, o tablet da Microsoft, que tem agora o sistema operativo Windows, aquele que estamos habituados a ver nos computadores de trabalho e que permite que possamos instalar aqui todas as ferramentas que precisamos. Já está disponível em Portugal a segunda incursão da Microsoft na área dos tablets. O Surface Pro utiliza a versão Pro do Windows 8, o que lhe permite executar todas as aplicações que estamos habituados a usar em qualquer portátil ou computador de secretária. A Microsoft consegue, assim, fazer um tablet que junta verdadeiramente as componentes multimédia e trabalho. Como seria de esperar, devido à sua configuração e componentes, o design desta versão teve de sofrer algumas alterações em relação ao Surface RT, o primeiro a chegar a Portugal. O Surface Pro é mais largo e pesado, o que a princípio pode causar algum impacto na utilização, mas acreditamos que rapidamente o utilizador vai habituar-se à dimensão do Pro, que faz com que este tablet possa rivalizar com alguns ultraportáteis. Este tablet está disponível em duas versões que diferem essencialmente no espaço disponível para armazenamento. É importante ainda referir que é sempre possível aumentar esse mesmo espaço utilizando cartões microSD. O ecrã de alta definição e formato 16x9 permite, na primeira experiência, uma utilização muito fluida do sistema. À semelhança da anterior versão, também este Surface utiliza as mesmas capas muito finas e, para além de suportar todos os programas Windows, também permite instalar as aplicações disponíveis na Windows Store. Em breve, voltamos ao Surface Pro com uma análise completa e a tão esperada comparação com os principais rivais, tablets e computadores portáteis. E continuamos a falar de tablets, tempo agora para conhecermos o novo PhonePad da ASUS, este pequeno tablet que permite toda a experiência Android e até dá para fazer chamadas. A ASUS já tinha o PadPhone, um telemóvel que se transforma em tablet quando encaixado num ecrátil de maior dimensão. Agora chega ao mercado o PhonePad, um phablet, ou seja, uma mistura de smartphone e tablet com várias características distintivas. A começar pelo processador Intel Atom, uma raridade em tablets Android, muito mais habitual em tablets e netbooks com Windows. O processador mostrou ser capaz de lidar bem com o sistema operativo Android 4.1, notando-se apenas alguma falta de desempenho em alguns jogos e aplicações gráficas ainda não otimizadas para a arquitetura da Intel. A vantagem deste processador parece ser a autonomia, já que o PhonePad conseguiu reproduzir vídeo durante mais de 9 horas e com o brilho no máximo. Um dos melhores de sempre no nosso laboratório. A qualidade de construção é elevada, destacando-se a tampa traseira em alumínio. Em suma, este phablet é interessante para quem valoriza sobretudo a funcionalidade de tablet Android, mas como telemóvel é simplesmente grande demais. Há 40 anos nascia, em Itália, um dos institutos de ensino de inglês mais conhecidos em todo o mundo. O Wall Street Institute está hoje em 26 países e em Portugal lidera o mercado. A tecnologia está na base do seu inovador método de ensino aplicado nos muitos centros que existem no país. Ter acesso permanente à informação era um dos grandes desafios do Wall Street Institute. As duas necessidades que nós tínhamos era a questão do e-mail. Tínhamos o e-mail centralizado, precisávamos de criar a mobilidade, precisávamos de criar os e-mails disponíveis tanto nos computadores como nos tablets, nos smartphones, em qualquer device que as pessoas utilizassem. A segunda necessidade estava relacionada com os nossos dados, as nossas cópias de segurança, que precisávamos que elas estivessem não só dentro dos nossos centros, mas também fora dos nossos centros. A implementação tecnológica escolhida teve em conta todas as necessidades atuais e muitas das que o Wall Street Institute vai precisar no futuro próximo. Precisava de uma solução que fosse capaz de dar resposta às suas necessidades de negócio, não só aquelas identificadas já neste momento, mas aquelas que no futuro pudessem vir a aparecer. Havia um contexto muito interessante em relação à mobilidade, que tornava muito óbvio a utilização de Office 365. Havia uma outra questão que tinha a ver com os backups, digamos assim, a necessidade de preservar os dados. E, nesse sentido, a solução mais clara era a colocação desses dados e a salvaguarda desses dados a Azure, que é a nossa plataforma de infraestrutura comum serviço. E, por outro lado, havia uma necessidade muito grande de um projeto muito interessante, de criar condições para disponibilizar uma solução de CRM no contexto ibérico para todas as agências e todas as dependências do Wall Street Institute, que é um projeto que está em curso agora. Hoje, é possível aceder à informação em permanência e a partir de qualquer dispositivo. Há também uma maior segurança com a informação da empresa, que está agora muito mais protegida. Das duas tecnologias que nós implementámos, uma delas é o Office 365, conseguimos efetivamente ter os e-mails em todo o lado. Temos em tablets, temos em smartphones, temos nos portáteis, temos em PCs fixos. E essa informação está disponível para todos os empregados. A nível também da outra tecnologia implementada, que foi o Azure, estamos agora com uma redundância dos nossos backups. Nós temos backups internos, mas também temos toda essa informação, neste momento, redundante, em Azure. Caso aconteça qualquer coisa nas nossas instalações, por exemplo, conseguimos comparar de uma forma rápida e extremamente fácil toda a informação que está neste momento em Azure. A comemorar 40 anos, o Wall Street Institute de Portugal controla também os vários centros de ensino que a empresa tem em Espanha. A empresa continua apostada em usar meios tecnológicos para ensinar inglês aos mais de 130 mil alunos que têm espalhados por todo o mundo. A terminar este programa, voamos até Dublin, vamos conhecer as tecnologias que a IBM está a desenvolver para as cidades onde vamos viver no futuro. Já sabe, pode sempre encontrar-nos ou na revista, no seu tablet de eleição e, claro, em examoinformatica.pt. Ainda vai demorar algum tempo até que as cidades comecem a ser geridas por um único sistema operativo. Mas, em vários pontos do mundo, a IBM já tem plataformas de software que permitem antecipar horas de ponta nas estradas, poupar consumos energéticos, conhecer correntes marítimas ou descobrir segmentos da população que necessitam de um reforço dos serviços sociais. Hoje, 75% da energia é consumida dentro de cidades. E é nas cidades que são emitidos 80% dos gases que estão na origem do efeito de estufa. Em Dublin, nenhuma dessas ameaças ao futuro das cidades é visível. Mas é na capital da Irlanda que a IBM tem aproveitado para testar algumas das tecnologias mais inovadoras. E nem a gestão de serviços sociais e médicos é descurada. A plataforma Outcome Management é o exemplo de como, também nas cidades, a prevenção supera o remédio em custos e eficácia. Mais do que apenas um gadget gigante, as tecnologias Smart Cities pretendem mudar a vida de milhões de pessoas de todo o mundo. Este programa é patrocinado por... I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh?